o bote hoje é para minha família eu já estou na casa dos bem os bem completou os anos e a festa é aqui você vai começar a andar hoje essa galera já ninguém vai fazer isso é feita essa nova dança que eu inventei todos os músicos aqui na casa dos bem hoje é que você é camarada mas Nemo eu não estou dizendo o que eles estão dizendo você já está nesse centro também ou você é Malu olha eu sou puto em cima eu ponho aqui é e aí